Paider é comunicação com o seu cliente. Olha, vamos conversar uma coisa. Estava conversando aqui com o Eduardo. Um bom banner, uma boa faixa, bacana. Quanto custa? Uns 250 reais, Mônica. Mas aí acabou aquela campanha, acabou a faixa, acabou o banner. Joga no lixo. Então nós vamos te dar uma dica, olha, de forma objetiva, dinâmica e eficiente. Você pode ter aqui painéis eletrônicos que você usa pra N campanhas. Cara, você tá cansado de mandar fazer faixas e cartazes cada vez que você inicia uma campanha ou promoção? Então, poxa vida, sua vitrine parece um picotado de papéis e tanto cartaz informativo. Fica feio. Ah, fica horrível, gente. Olha o painel eletrônico, que maravilha. A partir de 800 reais, você consegue comprar um bom painel. No mínimo, 6 horas de informação. Você modifica quando você quer, você utiliza ele da maneira que você quiser. E é pra sempre. 100 mil horas de uso do painel. 100 mil horas de uso. E olha, você está falando com quem fabrica. Então, olha, tudo isso que você tá vendo aqui já é de cliente. Tudo isso aqui tá fazendo o teste final pra ser despachado pro cliente. Bárbaro. E vou te falar uma coisa. Um ano de garantia. O pessoal que tá já há 10 anos nesse mercado. 4 mil clientes é uma bela carteira. É uma bela carteira. São 60 mil equipamentos instalados e mais de 130 modelos esperando o cliente. Assistência técnica também é com você. Nacional. E tem outra coisa, hein, Mônica? Cara, se você tá perdido, tua fachada, no meio de tanta poluição visual que você tem, painel eletrônico, olha que legal. Bárbaro. Realmente é fantástico. É a solução. Você vai vender. É o objetivo. Dinâmico e muito eficiente. Você vai fazer o seguinte. 6947-6868 ou acesse o site www.spider.com.br. Pode vir.